Olá, meu nome é Sueli Guimarães e seja bem-vindo ao novo Um Minuto Mais Rico. Novo porque agora eu vou estar três vezes mais perto de vocês, com três tipos de dicas diferentes. Vida mais rica, que são pequenos detalhes que você pode acrescentar no seu dia a dia para tornar a sua vida mais produtiva e bacana. Depois, fato ou fake? A gente vai desmistificar aquelas dicas que rolam pela internet, se realmente elas valem a pena ou não. E por último, economia inteligente, que é já tradicional, para você ficar a cada minuto mais rico. Seja bem-vindo! Quando a gente caminha por aí, às vezes a gente passa por certas casas em que a gente vê um gatinho ou um cachorrinho que a gente julga que está muito magrinho. E aí, na ânsia de querer ajudar, às vezes a gente pega um pouquinho de ração que a gente tem em casa, vai lá e bota debaixo da grade para o bichinho. Aí são duas questões. Uma, que de repente o bichinho é magro porque é a constituição dele. E outra, que misturar rações ou dar uma ração assim vai deixar o tutor inseguro. Até porque tem pessoas que colocam veneno na ração. Então, tome muito cuidado. Quando você quiser realmente ajudar um bichinho, toca a campainha, conversa com o tutor. Muitas vezes o que o tutor precisa de ajuda não é na ração, mas sim vacina, medicamento, ou até uma troca de conversa para saber como melhor tratar aquele serzinho tão querido dele. Fica aí a dica para uma vida mais rica. Toca a campainha. Converse mais com as pessoas. Fato ou fake? Um minuto mais rico. Diz a lenda que se você misturar óleo de peroba com amaciante de roupas bem perfumado e passar nos seus móveis, eles vão ficar mais brilhantes e mais perfumados. Fato ou fake? É fato e é fake. Isso porque vai depender de onde você aplicar essa mistura. Essa mistura vai funcionar muito bem se você usar em superfícies extremamente lisas, como fórmica e eucatex. Mas e se tratando de madeira? A madeira, por mais invernizada que ela seja, ela é porosa. Então, na verdade, conversando com os marceneiros mais experientes do mercado, eles até desrecomendam o uso do óleo de peroba. Sabe por quê? O óleo de peroba, se misturando a sujeira, a poeira que os móveis normalmente recebem, vai virando uma lama. Aquilo vai se tornando uma lama mesmo nos móveis que tenham verniz. Isso vai virando uma lama que o dia que você quiser invernizar esse móvel, nossa, vai ser uma loucura. Vai ter que lixar muito para tirar toda essa lama que foi ficando agarrada e porosa dentro do seu móvel. Portanto, para móveis de madeira, esquece essas misturas. Vale a pena só um pano úmido com sabão de coco. Dica de economia inteligente, um minuto mais rico. Você vai fazer compras e aí você fica pensando, ai, onde é que eu vou fazer compras? Onde o preço é mais em conta, mas não aceita cartão de crédito? Ou vou fazer compras onde é mais caro e aceita cartão de crédito? Ai, o que fazer? Gente, tem uma forma agora muito mais simples. Em vários mercados e supermercados em todo o Brasil que só aceitavam pagamento em débito ou em espécie, agora estão passando a aceitar que você pague através de programas como o AME Digital ou como o PicPay. E nesses programas você ainda tem uma vantagem a mais. Além de você pagar com a sua carteira digital, o que significa que você pode pagar através do cartão de crédito ou até parcelar suas compras sem juros, você ainda por cima tem cashback. O que é o cashback? É você ter de volta como crédito um percentual sobre as suas compras. Então corre nesses programas e procura descobrir quais são os supermercados que já estão aceitando esse tipo de pagamento e seja econômico, faça economia inteligente. E esse é o novo formato do 1 Minuto Mais Rico. Conta aqui para a gente nos comentários o que você achou, se você curtiu, o que você acha que a gente pode fazer para estar mais perto ainda de você e tornar as nossas vidas mais bacanas e mais ricas.